Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Em entrevista realizada para o programa Lagoa Meio Dia, moradores relataram problemas com barulhos, poeiras e fuligem de um engenho no centro da cidade. Na tarde desta quarta-feira, a gente esteve aqui na rua Poares, próximo a esse engenho, umas denúncias que nós já tínhamos recebido de moradores que se queixam do barulho permanente, da poeira, da fuligem e da fumaça que sai do engenho nessa época em que está sendo utilizado o engenho dia e noite. Nós tivemos agora há pouco conversando com alguns moradores, alguns gravaram entrevista, outros não estavam em casa, outros deram a informação mas não quiseram gravar a entrevista e a gente percebeu que há uma preocupação muito grande, principalmente com as crianças, devido à fuligem. E nós agora aqui, já estamos a uma distância aqui de alguns 100, 200 metros do engenho, sentimos ainda um cheiro muito forte do produto que está sendo secado nos engenhos. Nós, então, tivemos aqui confirmando a denúncia de que o barulho, e segundo alguns moradores, o barulho é de dia e de noite. E também alguns relataram que inclusive não podem colocar roupas no varal, a casa tem que permanecer fechada, enfim, todos esses problemas. Os transtornos são vários, tá? Um deles é a poeira constante, a fumaça é dia e noite, não dá para dormir direito mesmo com o ventilador ligado, o meu filho fica com renite, eu também tenho renite, dor nos olhos, ardência, dor de cabeça, não tem como estender uma roupa no varal, é bem incômodo mesmo, isso chega a irritar, porque é por meses, na base de dois a três meses constante, e pega toda a redondeza, mas nós desse lado aqui do engenho, como vem direto o vento da lagoa, acaba sendo bem mais complicado mesmo. E dentro de casa também, nem como a gente colocar o varal dentro de casa, para daí não estar na rua também, tem cheiro, a casa tem que ficar sempre fechada, com os vidros fechados também, o ventilador sempre ligado e o mal-estar igual continua. Como é que é dormir, descansar naquele horário, com o barulho permanente que é? É sempre, é domingo, é sábado, é de noite, é de dia, é bem complicado. O barulho, para mim, é o que menos incomoda, o que mais incomoda é a poeira mesmo, o cheiro da fumaça, é isso que mais incomoda mesmo. Ai, olha, eu, o barulho não me atrapalha. Agora, a fumaça, sim, a fumaça a gente vive em constante poeira, sim. Pode botar uma roupa na rua, no varal. Não, como é que eu vou dizer, mais é de noite que ele solta a fumaça, é de dia, pelo menos eu morava do lado ali do engenho, e era de noite que era o problema. E o cheiro para respirar é arde, como disse alguns moradores, que falaram isso para nós, é verdade, é isso mesmo? Olha, eu não, não, não tive, é que esse ano eles estão secando só soja, né? Antes eles secavam soja e arroz, e a soja o cheiro é mais forte, e a poeira é maior. A poeira é maior. A poeira é maior da soja. A senhora já acostumou praticamente. É, e a poeira também, bem lá perto, não tem muita poeira, ela levanta e vai descendo, né? Então, os moradores que estão um pouco mais distantes aqui sofrem mais. É, exatamente isso. Há já uma legislação que define que os engenhos na zona urbana da cidade causam uma série de problemas e deveriam passar por uma melhor fiscalização ou se transferindo de local. Segundo alguns moradores disseram, havia sempre a promessa que esse engenho se transferiria de local, mas até o momento isso não aconteceu. E mais um ano agora, isso vai ocorrer durante os próximos meses, onde houver a secagem da soja, principalmente, e também do arroz. Nesse caso, parece que esse ano, aqui nesse engenho, é só a soja.